Em Rolim de Moura, uma empresa presta queixa à prefeitura por não ter sido selecionada em um pregão eletrônico. Segundo a empresa, seu preço foi inferior ao do ganhador e a prefeitura não cumpriu o tempo para a apresentação de documentação. Eu sou o Roberto da Dedetizadora Confiança, aqui em Rolim de Moura. Nossa empresa é regularizada, entendeu? Dentre as poucas que tem dentro do estado, no edital fala pregão eletrônico na melhor forma de preço por item. No caso, a intenção da prefeitura é comprar o produto mais barato e o serviço também de qualidade, mais em conta. E nisso a nossa empresa participou, eram cinco itens. Nós fomos vencedores de três, do um, o dois e o item cinco. E por um motivo inexplicável, o pregoeiro desclassificou a nossa empresa, sendo que estava habilitado. Nós já fomos vencedores de outros pregões há poucos dias em outras cidades, entendeu? E o que acontece? Eu quero entrar com um recurso, solicitei dele uma forma mais clara porque ele desabilitou a nossa empresa. Mesmo antes, que no edital aqui fala que após a finalização do pregão, a gente tem duas horas para apresentar a documentação toda original, entendeu? E antes desse prazo, ele simplesmente excluiu a nossa empresa. E agora está contratando uma empresa de fora, de Jiparaná, por um valor três vezes maior. Eu, como pagador de imposto, morador aqui de Rolim de Moura e Alta Floresta, eu não aceito isso para a nossa cidade, entendeu? Não aceito isso porque um valor de 18 mil reais, a prefeitura está comprando por quase 80 mil. Você entendeu? Então, eu quero deixar aqui bem claro, tipo, que fique para toda a sociedade isso daí explicado, entendeu? Que um serviço que a empresa local, que vai gerar trabalho na cidade, vai investir o dinheiro aqui, entendeu? Eles estão contratando uma empresa de fora e pagando três vezes mais. Procuramos a prefeitura para entender um pouco mais como isso aconteceu. E segundo eles, a empresa não cumpriu a lei que estabelece que a documentação seja enviada junto à proposta de valores. E por isso, não foi selecionada. Houve uma alteração recente no decreto de regulamentação do pregão eletrônico e, aparentemente, o que está acontecendo é que a empresa não está entendendo como funciona a licitação no momento. Eu estou aqui com o decreto, decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019. É um decreto do governo federal. Antes desse decreto, ou seja, até setembro do ano passado, a empresa participava da sessão do pregão eletrônico e, após o pregão, a gente abria duas horas para a empresa enviar toda a documentação. Gradativamente, os municípios foram se adaptando e, hoje, funciona da seguinte forma. Antes de participar do pregão eletrônico, a empresa já tem que anexar na proposta tanto a documentação de habilitação quanto a proposta de preço. É uma forma que o governo federal achou de agilizar o serviço. Para a gente não ter que chamar cada empresa e cada uma ter duas horas, a empresa anexa antes os documentos, então o pregoeiro, em questão de minutos, consegue verificar se a empresa está habilitada ou não. E a empresa, em questão, no momento que ela apresentou as documentações, antes do pregão, ela não anexou a certidão negativa municipal dela, não anexou também a certidão de falência concordata, que é expedida pelo Tribunal de Justiça, e também não anexou a licença da Anvisa. Esses documentos deveriam ser todos anexados no início da sessão. Ele não anexou. Então, quando o pregoeiro fez o download da documentação dela e verificou a ausência desses documentos, ela foi desclassificada porque ele cumpriu a lei. Realmente, está só faltando entendimento da empresa da nova legislação, porque a legislação aplicada funciona dessa forma. Tem que ser enviado, antes da sessão pública, em um único envio. Então, a empresa tem uma chance, ela coloca tudo em PDF, tudo em Word, não importa o formato, mas é um único envio, um único upload que ela pode fazer. Então, se uma empresa deixa de apresentar documentos e a segunda colocada, por exemplo, apresenta toda a documentação, se o pregoeiro aceita a documentação da primeira, mesmo ausente alguma coisa, isso está errado. Por quê? Ele deu preferência para uma empresa que não cumpriu todas as regras do edital e da lei. Então, a gente tem que tratar com a igualdade de todo mundo. Qual que é a igualdade? Todo mundo apresentar toda a documentação. A empresa que alega ter sido prejudicada esteve na manhã desta segunda-feira, junto aos vereadores do município de Rolim de Moura, que também se prontificaram a estar investigando a situação. Segundo a equipe do CPL, que são quem administra os pregões aqui do município, a empresa pode estar comparecendo junto ao Ministério Público e irá constatar, realmente, que as irregularidades nesse pregão impossibilitaram que a mesma participasse. Isso nunca aconteceu. Todas as empresas que participam de pregão sabem como funciona. Foi a primeira empresa, desde que alterou a lei, que levantou esse tipo de questionamento. Porque as outras participantes já sabem como funciona o pregão. Eu falei para ele, vai direto no Ministério Público, que o Ministério Público é o melhor lugar para você ir. Porque eu tenho certeza que o trabalho aqui foi feito corretamente. E ele não está entendendo. Se ele for no Ministério Público, os promotores sabem como funciona. E ele vai perceber que ele está equivocado. Então a melhor solução sempre é procurar o Ministério Público.